Devemos considerar dois parâmetros nessa situação. O suicida pode ser temente a Deus e apenas ter desistido dessa sua carreira mortal por algumas pressões que a vida nos impõe, ainda mais aqui em Urante, que a carga é muito alta, e ela decidiu, de forma covarde, extinguir a sua própria vida. E também tem as pessoas que, de forma deliberada, ela abdica de acreditar em Deus. Ela acaba se tornando uma suicida espiritual, com direito a abandono do ajustador. Agora, como que ocorrem essas duas situações? O primeiro caso, que seria um suicida por desistência, por causa de tanta pressão na vida, mas, ainda assim, ela temente a Deus, ela vai chegar até o primeiro mundo das mansões, quando o Véu despertar. Ali, ela vai passar por um momento na Câmara de Ressurreição, que é um local como se fosse um hospital para a pessoa começar a se recuperar, porque é um trauma. A morte física, de qualquer maneira que seja, é um trauma para o ser humano. Ainda é um trauma para nós. Então, ela tem que passar por uma fase de adaptação. Após isso, ela praticamente vai ser fusionada, automaticamente fusionada, ao Espírito Materno. E, ao se fusionar automaticamente com o Espírito Materno, essa pessoa perde o direito de subir, galgar todos os degraus, até chegar ao paraíso e ver Deus face a face. Essas pessoas podem ser de muita utilidade no sistema local, auxiliando, assim, todos aqueles mortais ascendentes que estejam de passagem por aqui, pelos planetas das mansões. Mas, como eu disse, infelizmente, ela não poderá subir até o paraíso. E também tem um outro caso, a outra situação de suicídio, que a pessoa nem precisa se matar. Basta ela declarar fielmente que não acredita em Deus. Basta ela, ainda em vida, declarar que Deus não existe e que a vida dela é simplesmente uma composição química e depois daqui não existe nada. Nesse momento, o ajustador se comunica com os altíssimos e ali vai se haver uma deliberação para ver se pode ou não pode abandonar aquele corpo. O ajustador pode abandonar aquele corpo. E se for realmente decidido de que aquele cara não tem solução, o ajustador decidiu, o serafim ou o grupo de serafins que auxilia aquele mortal decidiram, não, essa pessoa não tem condições de chegar ao paraíso, essa pessoa realmente abdicou de Deus e todo o plano de evolução. Então, o ajustador tem a permissão de abandonar esse corpo e praticamente, para o universo, essa pessoa já está morta. Assim que ela efetuar a sua morte carnal, automaticamente ela vai deixar de existir. A melhor solução, então, é que você resista. A melhor solução é que mesmo com as dificuldades da vida, você continue lutando. Continue lutando porque o plano posterior, após esse nosso curto tempo que temos aqui, é algo muito maior e muito gratificante para aqueles que lutaram e venceram a morte. Não desista do pai, porque o pai não desistiu e nunca vai desistir de você. E se você é ateu, pense bem, reflita, como eu já falei em outros vídeos. Você só é ateu porque te venderam um peixe podre. Conheça Deus, que está demonstrado no livro de Urântia. E como alguns amigos aqui que já fizeram essa escolha, alguns amigos ateus fizeram essa escolha, você também pode escolher a seguir esse Deus que deve estar, e eu tenho certeza que está, compatível com o seu nível mental, com o seu nível de caráter moral. Porque, na grande maioria, os ateus se tornam ateus, assim como eu também quase me tornei, não por odiar o mundo, odiar a todos ou odiar a Deus, e sim por não compactuarem com essa ideia de Deus que algumas igrejas e alguns pastores, alguns líderes espirituais, pregam pelo mundo afora. Então, eu tenho certeza que qualquer ateu que conheceu Deus, que é relatado no livro de Urântia, se ele tiver uma moral ilibada, com certeza ele vai entender que Deus, que criou tudo e todos, é diferente desse deuzinho aí, que apresentam até hoje para a gente, que nada tem a ver com o pai. Se você gostou desse relato, se você quer nos apoiar, se inscreva aqui em nosso canal, compartilhe suas redes sociais, e também deixa um like para dar uma moral aí, para dar um incentivo no canal, até porque, quando você dá like, você sinaliza para o YouTube de que você gostou, e o YouTube compartilha com mais pessoas. Um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho